Como é que é? É isso mesmo que eu tô pensando? O que é esse cabelo de Papai Noel, hein? E aí, galera do canal Furfuruco Pro, beleza? Não, não veio não, irmão. Mano, eu fui tentar arrumar lá, mano, o bagulho que tava muito amarelo. Eu vi que eu olhei, ninguém anda assim, né, mano? Eu falei, só eu tô andando assim, mano? Mas eu sou franco, sou diferentão. Fiquei uma semana, curti o... Agora você tá sem cabelo. Aí falaram pra eu platinar o bagulho, deixar brancão lá na enquete no Instagram. Foi franco oficial, né? Eu falei, aí demorou, então vamos lá. Se caiu sim, 99% pra platinar. Eu tô aí com o cabelo platinado, branco, careca já. No vídeo, parece que você não tem nada. Parece que não tem nada, mas já não tinha muito, né? Agora então, o importante é sobrar um pouquinho polímpia, né, tio? Se não, eu vou careca mesmo, ou então eu vou pôr a peruquinha. Mano, eu corto, eu ponho o bagulho e vai, depois eu tiro. Deixa crescer. É isso. Sem dó, mas é louco, tá ligado? Então é o seguinte, a avaliação hoje aqui, avaliação não. Na realidade é um... Retorno. Um retorno. Na realidade, a Pedrinha tava com a preparação já, só que a gente tava com uma preparação pra categoria que ela já vem trabalhando com a gente já há um tempão. É o homos physique. E na realidade eu nem falei que era a Pedrinha, né? Agora que eu já tô revelando. É a Pedrinha. Você sempre faz isso. É. Então, faz isso. Tudo bem, vem pra cá então, Pedrinha. Pra gente já... Sempre estraga, né? Não, como é que você tá? Tudo certo? Eu tô bem. Tá sempre empedrada, né, meu? Sempre intacta, fibrada, sempre no treino, na dieta, mas eu vim aqui, meu senhor, andou viajando, curtindo uns dias aí. Tá, não é? Tá de maridão, né? Tá, não é? Tá, não é? Você é uma... A mãe tá óbvia, não é? A mãe tá óbvia aí, né, meu? Mas tá feliz, né? Eu tô. Então tá ótimo, o importante é isso. E me diz uma coisa, é isso que você me falou antes, a gente abriu o vídeo real. É real. Que... A galera não... Bom, vamos lá. Pedrinha. Fala você, Pedrinha. Umas físico, sua categoria. E a categoria é essa. Vamos só mostrar pra galera o que é umas físico. Vem aqui, Pedrinha. Fica no fundo aí. Nesse fundo. Dá um... Só uma travada na coxa. Mostra o cheio. Dá pra você sacar? Eu tô de riqueira. Um pouco. Vai sacar? Já saca, né, então. Saca só pra gente ver como é que tá, então. Isso. Categoria... Omas físico. Pedrinha que vocês acompanharam no canal já há um tempo. Tinha uma dieta que eu mandei pra ela, acho que foi no início de fevereiro. Foi. Foi isso que eu disse, mãe. Fevereiro. Pedrinha já tinha vindo comer, até sentiu que tava passando um pouco de fome. Na mãe tava mais passar fome. Mas já vamos falar, já mostra o compinho da Pedrinha lá. Ela já tá mais cheia. E aí... Pode te volto pra direita. Direita... 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 Pé... 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 Latíssimo do dorso, volta. Isso. Um dano assim, muito bom, né? Quando eu conheci a Pedrinha lá na mansão, ela veio com o meu lado assim, deu uma ombrada em mim assim, ó. Falei, bicho, vai pra lá, caralho. Vixe, chegou na mansão lá, achando que tava fibrado. É, cheguei lá, achando que tava bafando. Pedrinha veio, deu uma... Umbrada em mim assim, eu falei, bicho, ai... Isso aí, tá no posto aí, né? É, vixe, achei que você era o maior, hein, menino? Falei, vixe, você é a fibra, esquece. Isso aí é mal, você... É, você que é melhor, mano. Tá doido? Pedrinha, então vamos contar pra galera. Você já com esse volume que você tem agora, você sente fome? Então, a dieta é isso aqui, que te incomoda mais? Não, que me incomoda também, mas não me incomoda mais. É porque eu gosto de tá assim, com o jeito mais cheio, sabe? Quando começa, eu começo a secar. A fase de cortar, que é aquela dificuldade, tem que puxar mais. O amor vem, não consegue comer direito. Quando eu me vejo no espelho, não é aquele... Eu não fico feliz dentro do corpo, entendeu? Entendeu? Isso aí, vem com você, Pedrinha. É, pronto. Vemos queimando em casa, né? Queimando sonho. Se uma mulher normal já planta, imagina desse tamanho. Não vou nem falar nada, deixa rolar. Bom, então, essa fase de corte pra você, você tem uma dificuldade maior, e você se sente pequena, se sente fome, mal-humorada, irritada, e a gente não consegue chegar naquele nível ali de... Você não quer chegar, na realidade, naquele fome menor ou com mais condição. Você gosta de ter condição, mas tá bom, vamos falar. Qual que é a ideia? Eu quero ser bodybuilder. A Pedrinha quer ser bodybuilder, ao meu ver, ela já é uma bodybuilder, né? Porém, existem as categorias, mas a bodybuilder open feminina era uma categoria que não tava rolando mais. E voltou agora lá nos Estados Unidos, certo, Alemão? Sim. Voltou. Acho que na Romênia foi o primeiro pro show. Voltou em alguns países, e de acordo com a live que a gente fez agora de atualização dos 17 shows profissionais que vai ter o ano que vem, se eu não me engano, eu não lembro de ter cegado a bodybuilder. Não, eu tenho certeza que não. É, eu vi também. Porém, eu vi que na live a gente acabou não comentando, mas Pedrinha, então nossos desafios serão pra fora do Brasil. Enquanto a gente quer aumentar a proporção dos mais renomados pra movimentar as redes e motivar mais as pessoas, eu acho que você ia ser uma grande motivadora da categoria UOMAS, assim como você já é, mas da bodybuilder também. Então vamos torcer pra que a categoria bodybuilder feminina volte dentro do Brasil aí pra dar uma puxada boa e a Pedrinha ser a linha de frente. Mas então a ideia, Pedrinha, é você... fica maior agora, né? Fica maior. Cacete. Bom, eu bem com a ideia, né? Só que a gente só vai fazer a avaliação por vídeo, porque fica ruim. Fica ruim. Então, ela quer saber agora da ideia se realmente tem a nossa concepção aí do olhar e dizer que se é válido. Eu acho que antes da gente dar essa resposta pra galera, a gente pode avaliar realmente você... Acho que já foi, né, Nancy? É, que não pode mais. Depois da avaliação, não pode mais pôr. É que a gente tá editando pro corpo todo agora. Ah, sim. É? Estamos tomando muita porrada. Então, assim, já tem uma ideia, acho que você chega tranquilamente assim, tranquilamente não. Mas você avança... Tranquilamente. É. Você avança pra categoria... Eu acho que ela chega mais fácil no volume do maluco e no que no dry do maluco. Então, você tem o nome? Você já olhou a categoria? Já tem nomes que você sabe que eram open e bararam, por exemplo. Eu sou fã da Amy Freitas. Eu também, claro. Ela desceu e ela desceu. Mesmo ela descendo, ela era volume muito alto. Ela tava muito seca, muito condicionada também. E, assim, é uma dificuldade. Mas pra bodybuild open também eram as meninas, assim, as mulheres mais... Não, então, mas como a gente sabe que todas as categorias, assim, do meu ponto de vista, regrediam um pouco, todas ficaram um pouco menor, eu acho que a bodybuild de hoje não fica daquele padrão que a Amy era. O que você acha? Não é? Porque ali era o extremo. Eu acredito que aquele padrão ali não vai existir. Você pode me dar só uma freak e não competir, tipo um... uma lyre wooden ou um bicho piano, que são só os caras gigantes que postam fotos gigantes e não saem o palco. E vive daquilo e não saem o palco, né? Isso aí é pra uns anos. Isso aí tem muito, né? Bem, então, mas é o que é pra gente. Vários atletas da track era que elas estavam bem feitas e pararam de competir e se mantiveram bem. Então, mas é... Assim como tivemos physiques antigos, assim como a gente tem, nós somemos o Jason, o Jason não some mais, mas ele mantém uma excelência de corpo o ano todo. A gente tem o Steve Cook que também não compete mais e também manteve uma linha bacana. E outros atletas aí, em si, de outras categorias e federações que se mantêm bem e não competem. Então, é o meu propósito daqui a uns anos. Mas competir algo que tem que ter, assim, que se você curte, gosta, tem o desafio da bodybuilding e tá na sua mão, assim, gente. Tipo assim, eu quero, eu vou analisar agora. Vou ver os nomes das meninas, os nomes dos campeonatos, ver o que que tá rolando lá fora, pra gente ter um padrão. Porque eu não tenho mais um padrão de... Porque sumiu, né? Um pouco daquele engajamento da categoria. Agora, se a categoria tá rolando lá fora, a gente pode buscar isso novamente. Já vou fazer as ligações pros arcos, ver o que que eles pedem, quais são os lugares mais interessantes pra gente ir, pra gente ter um respaldo disso tudo. Então, pedrinha vai chegar na bodybuilding, open aí, né, bolada demais. E... Tô vendo que você tá motivada mesmo, hein? Eu tô, porque fica maior, os olhos até brilham. Você se sente grande? Agora, não, normal. Normal, desse jeito você não se sente grande? Não. Tá. Você acha que você é uma mulher que chama muita atenção do convívio de pessoas normais? Chama. Muito, né? Muito. Até me incomoda, porque eu me vejo normal. Por que que tá rolando pra mim? Porque meu braço é normal, minhas pernas é normal e a pessoa fica assim, olhando. É assim mesmo. Às vezes eu gosto de andar muito coberto, não gosto de ficar, porque assim, eu até gosto assim, de mostrar o corpo e tal, mas eu já acostumei com isso. Mas você sabe que eu fui dar um rolei pro cabelo amarelão, que tava enferrujadão o cabelo? Aham. E aí, acabou falando assim, putz, a confirmação do trouxa. O cabelo é o Felipe, então vai lá e fala com o Felipe. Então, tem coisas que a gente tem que chamar mais atenção, mesmo que as pessoas acabam olhando assim, não tem jeito, né? Mas, é normal, acho que faz parte da nossa, do atleta, da categoria, e fique sente que você vai chamar mais atenção ainda, entendeu? Então... Então, comprar roupas maiores. Exato, tem tudo muda, né? Tudo muda. Você tá pesando quanto agora? 80. 80 quilão aí de massa magra, hein? Na próxima vez ela vai estar mais pesada aqui, ó. É. Vai abrir uma ofisão, será? Vamos ver, vamos ver, deixa eu estudar na categoria ainda, ver direitinho, e a gente já vai projetar algumas coisas que tem que ser feita. E vamos embora trabalhar, né, Pedrinha? Você não viu nada ainda? Você viu só com a ideia? Você deu uma... Não, eu não tenho quem olhar, é como você mesmo falou, não tem um padrão, eu procuro, tá? Quem vai provavelmente vai subir na Borimedo aqui no Brasil? Não sei. É, aqui não vai. Fica muito perdida. A gente não tem uma... Não, não vem daí. Porque era só a Rani, né? Até porque antes, o papo que eu tinha na mente, eu tinha vontade, mas o papo que eu tinha na mente era assim, Borimedo feminino não vende, não fica bom na imagem, não sei o que, não sei o que. Aí eu bati um papo com a Aleman lá embaixo, falou, o homens físico também tá na mesma análise. Aí eu fico mais feliz no corpo maior, entendeu? Se você fica no corpo maior, você vai ser a isolada, vai ser só você, né? Então assim, você é nova, você vai começar a voltar essa categoria, porque vai voltar e assim que você fizer, já ganhar o primeiro Pro e tal, e já vem. No caso, você é o padrão da categoria, né? É isso. É isso mesmo. Você vai ser o Felipe Felipe que puxou um inciso e que a pedra vai ser a bodybuilder. Torcendo. A cria, né? O pai e a cria. Bora. Tem esse cabelinho branco que pode ser até bom. O cabelinho aqui tá foda. Mas tá bom, a gente vai tentando arrumar as coisas e vamos ver o que dá. Galera, então segue aí a Pedrinha nas redes sociais já pra ela começar a movimentar isso aí com a bodybuilder que ela vai ser agora, que ela já é na realidade, mas agora open, ela vai ficar um pouquinho maior só. Já deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. Qual que é a sua rede social, Pedrinha? Mulher Pedra. Mulher Pedra. Então segue a Mulher Pedra aí, que a densidade aqui é o puro suco do milho verde mesmo, mano. Mulher... É Pedra. É Pedra. Certo? Então, tamo junto. Obrigado Pedrinha aí novamente por estar comparecendo. Porque é só uma passadinha aqui na Explode, né? Só uma passadinha. Não, eu vi em São Paulo. Já treinou hoje? Já? Já treinou? Tá no pano. Tá, claro. Aproveitei, né? Será que ela já tava maior pra categoria, né? Então é isso, galera. Obrigado, valeu. Tamo junto. É nóis. Tchau, tchau.